E aí, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, paz e alegria. Eu acho que o calor voltou, né? Hoje pela manhã já estávamos com 24 graus às 8 horas da manhã, 8 e meia, né? Então, na hora que o calor está voltando, né? O frio já foi embora, né? Então, agora é viver... Aliás, nós temos aqui poucos dias de inverno e sempre um verão estendido, né? É porque primavera, verão, tudo é a mesma coisa aqui, né? A única coisa que difere um pouquinho é quando chega em maio, junho, julho e depois nós temos o calor novamente. Pois é, ontem a nossa co-irmã TV Bandeirantes promoveu o primeiro debate de candidatos a governador, não só aqui em Minas Gerais, quanto também em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, no Nordeste, etc., em vários estados. E não é muito para animar o debate que nós assistimos ontem na televisão. Primeiro que tem coisas assim descabidas, né? A candidata do PSOL, ela falou muito sobre o problema de feminicídio, que ninguém é a favor, né? E disse que o governo é o culpado dos feminicídios. Ora, feminicídio é uma coisa que vem da educação das pessoas, né? Se o homem é bem educado, a educação vem do berço da família, não é da escola. Então, nenhum governo pode ser responsável pelo feminicídio. Até porque existem leis que protegem a mulher. Quase todas as mulheres que são assassinadas, depois pelos ex-maridos e ex-namorados, têm já reclamação na polícia contra eles, né? Mas só ter a reclamação e aí falam, não, você tem que ficar a tantos metros da sua ex-mulher, da sua ex-namorada, etc., essas coisas adiantam, né? Eu acho que depois de uma reclamação, o cara tinha que ser levado para a polícia, né? Ficar lá por um tempo, né? Para, inclusive, entender que nenhum homem tem o direito de tirar a vida de uma mulher, né? Principalmente da sua ex, né? E que, como aquela música do Tozo Gomes, ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça, né? Agora, quando você coloca Deus na sua relação, aí sim, né? Você tem Deus na sua relação. Isso é muito importante, né? Você tem uma vida devotada a Deus, né? Devotada à sua família. Aí sim, né? Essas coisas não acontecem. Mas, infelizmente, as pessoas hoje não estão pensando em Deus, né? Né? É aquilo que você tem para entregar ao seu próximo. Só coisa ruim, infelizmente. Então, eu acho que não é por aí que nós vamos fazer uma discussão sobre as necessidades administrativas e sociais do nosso Estado. O governador de Minas, o Homeu Zema, não foi ao debate, né? Ele foi muito massacrado pelos outros candidatos, especialmente pelo Alexandre Calil e também pelo Carlos Viana e também pela candidata do PSOL. Mas, se o governador estivesse lá, ele teria sido massacrado por eles, né? Porque ninguém acha que o governador fez uma boa administração. É claro que quem está na oposição vai encontrar uma série de defeitos. Quem está na situação, né? Não vê defeito. Essa é... Agora, só que não teve proposta, né? É igual agora, nós temos dois candidatos à presidência da República. Você conhece alguma proposta dos dois principais candidatos à presidência da República? Até hoje, eles não têm um plano de governo. Eu fico vendo aí que eles estão fazendo um plano de governo para o Bolsonaro e um plano de governo para o Lula. Eu acho que esse plano de governo já devia ser do conhecimento de todos nós. Ninguém tem plano de governo, né? Todo mundo está disputando a eleição sem saber o que vão fazer. Interessante isso, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de Lúcia. Sabe aquela dozea urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcia. São antisséticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Apesar de mais de dois anos do início da pandemia, muita gente ainda tem dúvidas a respeito do quanto tempo dura a imunidade depois da Covid. Sabemos que ela não é permanente, mas será que ficamos protegidos por algum tempo depois de ter a doença? A repórter Gabriele Assis conversou com o infectologista que vai explicar melhor tudo isso para a gente. Vamos lá, Gabriele. Ao longo da pandemia, o surgimento de novas variantes da Covid-19 vem mudando o modelo do vírus. Por isso, segundo este infectologista, é difícil gerar uma imunidade completa da doença. Existe algum tipo de imunidade? Existe, sim. Mas ela não é completa, ela não é aquela coisa perfeita se não for a mesma variante. Então, se, por exemplo, lá atrás eu me contaminei com a variante Gamma, que foi aquela de Manaus, e aí eu fui exposto a ela de novo, eu não a terei, provavelmente, novamente, os mesmos sintomas, nem infectar. Talvez eu vou se infectar. Mas aí chega a Delta, chega a Ômicron, chega a subvariante da Ômicron, meu corpo foi desprotegido. Então, por isso as pessoas estão se reinfectando várias vezes, porque as variantes e as subvariantes são bem diferentes. Por causa dessa grande variedade de cepas, é complicado saber por quanto tempo o corpo pode se manter livre do vírus. Mas a tendência é que os sintomas sejam mais leves em uma reinfecção. Essa é a ideia das vacinas atuais que a gente tem. Ela prepara o nosso organismo para que se a variante ou qualquer cepa do Covid entrar em nós, o corpo está mais ou menos preparado e aí a ativação da inflamação vai ser menor. Então, os sintomas serão menores. Daí a importância de manter a vacinação em dia e tomar todas as doses recomendadas pelos órgãos de saúde. Além das variantes todas, a gente tem que lembrar nosso organismo uma, duas, três, quatro vezes de que ele tem que se proteger de um invasor que está em todo lugar. Por isso que a maioria das mortalidades atuais são em organismos ou muito comprometidos por alguma comorbidade ou organismos que não estão vacinados. Durante a divulgação do relatório sobre o impacto global da guerra na Ucrânia, o secretário-geral da ONU afirmou que é imoral que as empresas de petróleo e gás obtenham lucros recordes com a crise energética às custas das pessoas e das comunidades mais pobres. E é verdade. Tem muita gente que leva vantagem com a guerra, principalmente o pessoal do petróleo. Não é, Gabriel? Os lucros recordes gerados pelos altos preços do petróleo e do gás como resultado da guerra na Ucrânia são imorais. Foi o que afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, na divulgação do relatório Impacto Global da Guerra da Ucrânia à Crise Energética, preparado pelo Grupo de Resposta à Crise Mundial. É imoral que as empresas de petróleo e gás tenham lucros recordes com a crise energética nas costas das pessoas e comunidades mais pobres e a um custo enorme para o clima. Guterres destacou que somente no primeiro trimestre do ano os lucros do setor chegaram a quase 100 bilhões de dólares e sugeriu a criação de impostos excepcionais sobre empresas de petróleo e gás. Encorajo todos os governos a tributar esses lucros excessivos e usar os fundos para apoiar as pessoas mais vulneráveis nesses tempos difíceis. E peço as pessoas de todos os lugares a enviarem uma mensagem clara à indústria de combustíveis fósseis de que essa grotesca ganância está punindo as pessoas mais pobres e vulneráveis enquanto destroem nossa única casa comum, o planeta. O relatório afirma que a guerra sem sentido na Ucrânia não apenas destruiu milhões de vidas ou colocou-as em risco, mas tem um impacto enorme e multidimensional no mundo, gerando uma crise alimentar, energética e financeira, particularmente nos países em desenvolvimento que lutam para superar os efeitos devastadores da pandemia. Os autores pedem aos países desenvolvidos grandes consumidores de energia que reduzam a demanda, combatam o desperdício e acelerem a transição para as energias renováveis. Pois é, a gente fica pensando, né? Eu vejo a figura desse Putin, eu fico me lembrando muito da figura do Hitler, né? Que a todo custo queria tomar conta da Europa, e que sai do mundo, né? E o Putin está em ponto pequeno, imitando o Hitler, infelizmente, né? Porque ele acha que aquilo que foi a União Soviética no passado, né? Deve ser controlado pela Rússia. E por isso ele está invadindo a Ucrânia, porque a Ucrânia ameaçou ser da organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. Isso não agradou ao senhor Putin, que quer ter o comando, né? De todas as ex-repúblicas da União Socialista Soviética, que faziam parte da União Soviética, né? Então, está provado que nada deu certo, né? Aquele sistema de governo feito antigamente, né? Se exauriu. E não existe mais o regime socialista do jeito que eles pensaram no mundo. É aí ainda Cuba, né? Que se isolou completamente de todo mundo, né? Eu fico achando interessante, né? As pessoas defendem democracia, liberdade aqui no Brasil, mas apoiam Cuba. Ficou interessante isso, né? Apoiam Cuba que não tem liberdade e não tem democracia, né? E tem uma população sufocada pela censura, por tudo quanto há. Era o que acontecia na Rússia também. Depois daquela revolução cultural que acabou com a União Soviética, não existe mais, de maneira nenhuma no mundo, uma possibilidade de voltarmos a ter uma União Socialista Soviética, como aquela que nós tínhamos, né? E o senhor Putin, porque ele não concorda com isso, ele não concorda pelos outros países terem a sua autonomia, então ele quer que todo mundo continue preso à Rússia, ao comando da Rússia. É um negócio, assim, interessante, né? Que a gente fica assistindo essa guerra, essa guerra ignorante, né? Que está ferindo muita gente, matando muita gente, e, olha, acabando com a Ucrânia, que é um celeiro para o mundo, né? Em matéria de grãos, não é verdade? Então é triste a gente pensar que nós estamos vivendo neste momento, né? Depois de uma pandemia, a gente achava que todo mundo ia se... Nossa, depois da pandemia, um mundo será outro. Que nada. O cara está querendo fazer guerra, até hoje. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, ontem nós comemoramos 80 anos de Caetano Veloso. Nasceu no dia 7 de agosto do ano de 1942. Antônio Caetano Emanuel Teles Veloso. Ele foi sempre uma figura iluminada da música popular brasileira. Chegou aos 80 anos, e eu não sei porquê, nós nos acostumamos com a imagem do Caetano Veloso, daquele jovem Caetano Veloso. E a gente não entende que ele está com 80 anos. Ele não tem cara de 80 anos. Ah, eu fico me lembrando, Ataúfo Alves morreu aos 59 anos de idade. E fez tanta música bonita, tanta coisa bonita. Roberto Carlos chegou aos 80, cantando a mesma coisa, né? O Gil, Gilberto Gil, chegou aos 80 anos, eleito para a Academia Brasileira de Letras. Fico me lembrando que o Orlando Silva, Orlando Silva, o grande cantor das multidões, nascido no dia 3 de outubro de 1915, faleceu em 1978, aos 63 anos de idade. 63 anos de idade. Não chegou aos 70. Ariba Arroso, 60 e poucos anos. Lamartine Babbo. As pessoas não viviam acima dos 60 anos. Hoje, a qualidade de vida que temos, que tem o povo brasileiro, nós estamos vendo aí as cabeças coroadas chegarem aos 80 anos, né? Daqui uns dias, 80 anos do Jorge Bem, e de outros grandes cantores e compositores brasileiros. Aqueles, né? Tem uns que não se envolveram muito com droga, com nada, e então preservaram a saúde. Graças a Deus estão aí. Então, eu fico me lembrando, né? Do Orlando Silva, do Ataúfo Alves, do Ariba Arroso, que foram embora tão cedo, né? Mas eles tinham uma coisa, eles fumavam. Fumaram durante muitos anos, né? Caetano Veloso não fuma. Gilberto Gil não fuma, né? Então, quer dizer, essas pessoas estão mais preservadas. Isso mostra que o cigarro, eu falava ontem de Nat King Cole, né? Que estaria já, já era um centenário, né? Nat King Cole, ele era um grande pianista, foi cantor de Blue, né? E foi um grande cantor para o mundo, né? Ele morreu cedo, morreu com menos de 60 anos, sabe por quê? Fumava três maços de cigarro por dia, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, olha aqui, fumar é como você tem uma chaminé de um fogão a lenha dentro de casa. Sabe aquele fogão a lenha, aquela chaminé? De vez em quando ela enche, o chaminé enche de picumã. E você tem que limpar com a galha de árvore, limpar aquilo ali, limpar tudo para a fumaça poder sair e poder fazer outro picumã, né? Agora, quando você fuma, você joga a fumaça, a fumaça vai para o seu pulmão e o pulmão distribui o ar para o nosso corpo com a fumaça. E a fumaça vai fazendo um picumãzinho assim nas suas veias, nas suas artérias. Isso aí é difícil de tirar. Quando você tem gordura no sangue, você tem um colesterol alto, você faz um regime e a gordura vai embora. Agora, aquele picumã na sua veia não vai embora, não. Então, por isso que as pessoas morriam muito cedo antigamente por causa do cigarro. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo, ficou, mamãe. Tem auricidina, analgésica, anticepto e uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricidina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Chegou a hora de conferir as vagas de emprego disponíveis em Belo Horizonte, contagem Betim. Vinícius Andrade nos fala sobre isso. Vinícius. Em Belo Horizonte estão disponíveis duas vagas para atendente de mesa para trabalhar no bairro Sion. É preciso, no mínimo, três meses de experiência e ter, pelo menos, começado o ensino fundamental. O salário é de R$ 1.212,00 mais benefícios. Também na capital mineira, no bairro Engenho Nogueira, três vagas para auxiliar de cozinha com seis meses de experiência e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.316,00. Em contagem, no bairro Novo Eldorado, onze vagas para auxiliar operacional de logística, com seis meses de experiência e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.249,00 mais benefícios. Ainda em contagem, três vagas para vendedor externo, para atuar no bairro Novo Riacho. É necessário ter, pelo menos, seis meses de experiência e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.600,00, mais um por cento de comissão e R$ 300,00 para ajuda de combustível. Em Betim, duas vagas para balconista para trabalhar no shopping partage. É necessário ter a experiência comprovada na área, morar na região de Betim e disponibilidade para início imediato. O salário é de R$ 1.212,00. Pois é, eu tenho um amigo que, vários amigos que me reclamam do problema de falta de mão de obra. Um amigo meu colocou, fez uma bela pousada na região de São Bartolomeu, região de Ouro Preto. É um lugar bonito, gostoso e tal. Aliás, São Bartolomeu está aí na Crista da Onda como um distrito de Ouro Preto dos mais apreciáveis. Lá tem a tradição de fazer doce, doce goiabada, doce marmelada e etc. E aí ele me falou, o grande problema meu lá é a mão de obra. Ninguém quer trabalhar, você pode trabalhar a pé de casa sem gastar dinheiro de condução e etc. Mas o grande problema meu é a mão de obra. Eu estou indo para lá no final de semana quando eu atendo os meus hóspedes, eu tenho que ir para a cozinha, tenho que lavar vasilha, tenho que fazer comida e eu sou o patrão, mas eu tenho que fazer tudo isso porque você não encontra ninguém para trabalhar. Então ele estava me reclamando outro dia no Mercado Central, encontrou comigo, perguntei, e lá, como é que está lá a nossa pousada? Eu falei assim, tudo bem, cada dia é melhor, só que tem que eu não estou encontrando ninguém para trabalhar para mim, está difícil. Então é isso aí que nós estamos enfrentando aí no dia a dia, as pessoas estão com problema para emprego, todo mundo reclama, está sem emprego, está sem emprego, mas está faltando empregado, a mão de obra, está faltando mão de obra. E hoje, infelizmente, a mão de obra, hoje para você trabalhar em um estacionamento, hoje para você trabalhar em qualquer lugar, você precisa saber informática, precisa ter pelo menos o primeiro grau completo, o segundo grau. olha, antigamente, eu fico me lembrando, antigamente você tinha em Belo Horizonte, você tinha dois colégios que você podia estudar de graça, era o Colégio Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte e o Colégio Estadual Central, mais o Instituto da Educação. O resto, você não conseguia, você tirava o chamado diploma de grupo na quarto ano, você tinha que fazer o programa de admissão em algum colégio e pagar mensalidade para fazer o antigo ginásio, que era da primeira à quarta série ginasial. Depois você se habilitava para ir para o segundo grau, você fazia o clássico, fazia o clássico, no caso dos professores, fazia o normal, etc., fazia a contabilidade, etc., depois que você fazia o ginásio, que é hoje o primeiro grau completo e as pessoas têm essa oportunidade. Outro dia, uma diretora da Escola Estadual Francisco Brante me ligou e falou assim, ô, Raci, pelo amor de Deus, faça aí para mim uma propaganda porque nós temos com muita vaga aqui para o pessoal de segundo grau porque se nós não tivermos aluno a escola vai fechar. Nós não queremos que a escola feche. Então, quer dizer, a oportunidade de você estudar, fazer o curso de segundo grau que antigamente era pago, praticamente pago. Então, hoje, você tem a oportunidade de estudar até o segundo grau e oxalá, se você fizer um bom segundo grau, de fazer um vestibular e passar hoje com o Enem, se habilitar para estudar em uma universidade federal. Eu sei que tem um amigo meu, ele fez o Enem, se habilitou em três universidades federais. Podia escolher, podia escolher, Belo Horizonte, podia escolher Lavras, podia escolher Viçosa. Ele escolheu Lavras. Então, hoje, as pessoas têm a oportunidade de estudar o que não tínhamos antes. Era muito difícil as pessoas estudarem antigamente, ficava caro. E hoje, as pessoas têm essa oportunidade de estudar, de ter escola de graça. Então, quer dizer, as pessoas reclamam. eu acho que nós só vamos melhorar o país pelo trabalho. As pessoas estudarem, trabalhar, porque trabalhando que você melhora de vida. Não é verdade? Eu sei que tem muita gente que está passando aperto, com dificuldade, mas pergunto o que essas pessoas fazem. Qual é? Qual é? porque, naturalmente, quem é, quem tem algum tipo de profissão, não fica sem fazer nada. Pergunto se um marceneiro fica à toa, se um carpinteiro fica à toa, se um pedreiro fica à toa. Normalmente, não fica, porque a pessoa tem uma profissão. Então, aprenda uma profissão, isso é muito importante. Amanhã, a gente volta. Música Música Música